Música Então tá aqui o Daniel Vitor, a Michelle Oliveira, que são o Rei Mômea e a Rainha do Carnaval aqui de Cuiabá E que vão dar as boas-vindas pro Carnaval Conta um pouquinho pra gente, eu perguntei pro Júnior ali a rotina da banda E pra vocês, porque também é um trabalho, né? Vocês têm de visitar as escolas, têm que levantar a galera O que você faz, Michelle, pra garantir a energia, pra aguentar os dias aí da festa? Bom, tem que ter muita, muita, muita amaliação mesmo pra gente conseguir isso Alimentação certa Beber muita água, como o colega falou ali Realmente temos que estar hidratando o nosso corpo Senão nós não aguentamos Você, Daniel? Então, mesma coisa Boa alimentação, entendeu? E tem muito espírito carnavalesco também, né? Entra na folia também Aí, já dá certo Um Rei Mômea bem jovem, né? Gostei, legal O que que te levou a participar, a buscar ser Rei Mômea? Então, já veio de vários, vários anos na Avenida, né? Meu bloco da tradição do Araéis Aí esse ano decidi candidatar e deu certo Consegui a vitória Parabéns Então vamos fazer mais um sambinho aí? Dá pra fazer mais um trechinho? Obrigada E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.